Pra gente começar essa festa, família, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá! Cinco! Quatro! Três! Dois! Parabéns, Télia! Você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Pode bater palmas, que a nossa homenagem ainda merece! Quem está te dando esse presente, minha amiga, com muito amor e muito carinho, é uma galerinha. Então, pessoal, uma salva de palmas mais que especial pra Cacinelli e pro Marco! Palmas pra Vimeno, pro Diabo e pro Wilson! Palmas pra Giovanni e pro Gustavo! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Pode bater palmas, que a nossa homenagem ainda merece, hein, pessoal? Está muito fraco de palmas. Mais palmas aí, família! Minha amiga Célia, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Sua família, quando me chamou pra te dar esse presente, se entregou de corpo e alma. Não pra você se sentir a mulher mais envergonhada da penha, mas pra você, sim, se sentir a mulher mais amada do universo. E se você me permite, minha amiga, eu vou dar um depoimento pessoal. Por incrível que pareça, essa pandemia e essa quarentena, ela veio pra nos mostrar o valor de um abraço, não é? O valor de um aperto de mão. Eu sempre falo que alguns presentes na vida da gente, eles têm preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, uma blusa. Alguns presentes na vida da gente, eles têm valor. Exemplo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar a falta e principalmente o valor. Eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atrevadas a dinheiro. E se você me permite, minha amiga, eu vou te falar uma coisinha de coração. Quando eu faço loucura de amor, se tem uma coisa que eu odeio fazer, é fazer a pessoa pagar a mim como passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. Tem mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse pra mim, eu saio correndo. E eu sempre falo pra essa mulher, fique tranquila, você nunca vai receber. Tem homem que olha o carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mulher faz isso, eu saio correndo. E eu falo pra esse cara, fique tranquilo, nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher, com um homem que não olha o amor com amor. E você também não vai receber. aonde eu quero chegar? Feliz a mulher que tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade, ter um marido que não tem vergonha de dizer eu te amo pra você e pra quem possa ouvir. Que tá cheio de mulher casada com uma misé roela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? E o cara responde, você sabe, eu não preciso falar. Se a mulher tá perguntando, é só responder. É só dizer sim, eu te amo. É tão simples. Aonde eu quero chegar, minha amiga? Alguns presentes acabam com o tempo. Esse vai ficar pra sempre na sua memória efetiva. E você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família na tua vida. Por isso, parabéns. Você tão amada, merecedora dessa homenagem. Tá garoando um pouquinho. A mulherada aqui, ignorando a chavinha por sua causa. Olha que moral. Por isso, parabéns. É verdade, eu tô muito feliz e muito honrado de estar aqui. E podem bater palmas, que a nossa homenagem merece. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Essa mensagem, em nome de toda a sua família, é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e a conhecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa menina já te merece. Galera, eu queria, eu vou pedir para você ficar bem no meio da galera. Pode ser, porque eu consigo filmar todo mundo bem curtinho. Vem para mais, pessoal. Se ela se vai, ela não cai no chão. Vamos para cima assim, família. Balançando os braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz. Eu tenho tanto Quero ouvir. Para lhe falar Bora cantar para ela. Mas com palavras Não sei dizer Solta vocês, velho. Quero ouvir. O meu amor Lindo Por você Solta a voz, família. Eu quero ouvir as vozes de vocês. E não há lugar Para comparar Quero ouvir. Para poder E explica Só vocês, família. Como é grande O meu amor Por você Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece. Eu tenho Eu tenho um recadinho da sua família para você Que diz mais ou menos assim Uma mulher especial Merece sim Uma homenagem especial E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou Para te dar esse presente Que ficasse para sempre Que ficasse para sempre Respetar, respeitar, confiar, admirar Essa mulher pequenininha no tamanho mais gigante no coração Essa mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam Que você continue assim E saiba Que o aniversário é seu Mas o presente é nosso Por você fazendo parte De nossas vidas Da nossa história Obrigado Obrigado por nem sempre falar Aquilo que nós queremos ouvir Porque isso só realmente uma amiga Uma grande amiga pode fazer Fala o que tem que falar Na cara Dou a quem doer Você é uma mulher incrível E nós te admiramos demais E a você, meu amor Obrigado pela família que você me deu Você não tem ideia Do quanto você é importante E especial na minha vida Feliz aniversário, meu amor Nós amamos você Pode bater palmas aí, pessoal Eu conversei com uma mocinha Pelo Trap Trap Que foi a Graciela Que é dela Vem cá, minha amiga Confio Uma salva de palmas Pensa numa mulher Que gosta de falar no VAP Vem mais pertinho de mim Aqui, minha amiga Pertinho do carro Você sabe que a gente Está passando por um processo Extremamente complicado Que é essa pandemia Essa quarentena Então a gente tem que se adaptar Para fazer um trabalho Principalmente de um jeito seguro Para vocês e para mim Então eu vou higienizar Suas mãos Eu vou higienizar O microfone Mãe Deus abençoe Essa é a sombra é maravilhosa Por tudo O que você faz por nós Eu acho que eu te amo É uma pequena verdade Para demonstrar o nosso amor Para você Pode bater palmas aí, pessoal Ah, que coisa mais linda Eu queria saber se mais alguém Queria falar Desejar um feliz aniversário para ela Vem cá, Mãe Chega mais Representa Posta aqui do meu lado aqui Meu amigo Me dê suas mãos Vou higienizar o microfone Representa Bom Eu vou resumir Vou resumir Te amo Prático E objetivo Muito bom Claro, vem Passar uma de palmas, pessoal É hora do ovo agora Caramba Muito bom Eu acho que a nossa homenagem É a gente fazer um discurso Vocês não acham? Ou mais alguém quer falar alguma coisa? É Então vamos fazer o seguinte Vem cá Opa, maridão Passa aqui do meu ladinho Pode bater palmas aí, pessoal Uma boa noite a todos Eu agradeço a Deus Por me dar essa família maravilhosa Essa esposa que sempre me amou Eu também amo muito ela E a toda a família Deus abençoe a todos Vai lá e dá um beijo em seu amor Alguém vai dormir sem boca hoje Queria chamar minha amiga séria Vem cá, Sarinha Pode bater palmas aí, pessoal Vou higienizar suas mãos Bom, eu vou falar O nome do Senhor Jesus Se Deus me desse a oportunidade De voltar no tempo Eu ia escolher vocês de novo Para ser minha família Agradeço a Deus Para a família que Deus me deu Obrigado a cada um Bom dia nós vamos embora dessa terra Às vezes não vai dar tempo Eu vou falar um tchau Mas esse momento É que vai ficar pra sempre Obrigado família Deus abençoe a família É preciso saber viver Vai lá e dá um beijo nessa família Ainda pode bater palmas aí, pessoal É preciso saber viver 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 Ah, muito feliz e muito honrado estar aqui É preciso saber viver Galera é preciso saber viver Eu não sei se vocês já ouviram Mas... Se alguém já ouviu Salta a voz, família É preciso saber viver 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 E pra Célia nada! Então como é que é? É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Pra ti! O Célia! Célia! E agora eu faço um convite pra vocês, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar a Célia aí, pessoal! E agora eu faço um convite pra vocês! Música Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio participar desse momento Eu não ia falar, sério, mas como meu nome é Nelson, nome do fofoqueiro, eu vou te falar Eu tenho um canal no Youtube e no Facebook com mais de meio milhão de seguidores Então, queria dizer que amanhã você vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no Youtube e no Face E pra encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família Nas filmagens Miguel E é isso aí, galera Mais uma loucura de amor Dessa vez Aqui Na região leste de São Paulo Na Penha Pra celebrar o aniversário dessa grande mulher Tá garoando Mas deu tudo certo pra fazer No tempo certo, sem guarda-chuva Obrigado pelo carinho Pela confiança Pela audiência E até o próximo vídeo Valeu, galera Fiquem com Deus Fui